Pois é, a gente assistiu aí, né, Carol, o reportagem Walter Lini, ele está aqui com a gente, em nosso estúdio do Bahia Record. Boa noite, Walter. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Carol. Boa noite, Walter. Ponte Preta tem três desfalques aí, isso pode facilitar a vida do Vitória hoje à noite, Walter? Não, nem um pouco, nem um pouco. Acho que o torcedor do Vitória tem que estar atento e tem que ir apoiar mesmo o time do Vitória, porque a Ponte Preta é um dos times que mais obteve pontos na casa dos adversários nessa Série B. O time da cidade de Campinas, né, que é carinhosamente chamado de Amacaca, pelo símbolo da Ponte Preta, já conseguiu 52% dos pontos que disputou na casa dos adversários nessa Série B. Então, não é um adversário que deve ser ignorado. Evidentemente que tem também um artilheiro da Série B, que está confirmadíssimo na equipe, que é o Ricardo Jesus. Ele tem 14 gols nesta temporada. Então, é um atacante perigoso e que a defesa do Vitória tem que ficar muito atenta para não ser surpreendido. Ele tem, que na minha opinião, é um dos melhores treinadores da Série B dessa temporada, que é o Gilson Kleiner, que chegou, inclusive, durante o período que saiu o Geninho, a ser cogitado como um possível reforço, como possível técnico do Vitória, mas ele preferiu ficar na Ponte Preta. Tem o grupo nas mãos, é uma equipe bastante perigosa, não por acaso. Tem a vice-liderança da Série B com 46 pontos, 10 a mais do que o Vitória. Portanto, é uma partida decisiva, é um jogo tão chave quanto foi o jogo para o esporte. Espero que o time possa, em campo, ser muito mais dedicado ao jogo, como não foi no sábado. Que a torcida do Vitória reclama muito e que foi uma equipe desplicente essa que enfrentou o esporte. Tanto que tomou 4 gols. E desplicência hoje não vale, né, Walter? Não pode, não pode, não pode ser uma. Porque a Portuguesa, a Ponte Preta, perdão, como você tem falado, vem só depois da Portuguesa, né, está em segundo lugar na Série B e com certeza está com a vida ganha, deve subir aí para a primeira divisão. Já o Vitória, se perder, já fica mais complicado, né? O Vitória briga, na verdade, contra o esporte e contra o Boa Esporte, que é o antigo Ituiutaba, por uma das vagas, pela última vaga na Série B. Eu acredito que o Náutico, a Ponte Preta e a Portuguesa já estejam confirmadas na Série A. Por uma tendência, né, o aproveitamento de pontos dessas três equipes. No caso, o esporte, o Boa Esporte e o Vitória são os que aparecem aí brigando por essa última vaga. Portanto, perder pontos em casa não é uma hipótese a ser cogitada de maneira alguma. O Vitória precisa ser um time ofensivo, ser efetivo, ter um desfoque do Preto, mas pode ter o Zé Luiz voltando aí para essa vaga. Existe uma possibilidade de que o Benazio utilize, inclusive, até o Chardes, que chegou semana passada, é volante, mas pode sair. Enfim, ele faz esse mistério porque ele quer surpreender a equipe da Ponte Preta, e é uma estratégia necessária. Desculpa te interromper, você volta já falando mais sobre o Vitória. É porque a Lara, aquela repórter da semana passada, que quase foi engolida pelos torcedores do Bahia, está lá, né, está lá no Barradão. Vamos ver como é que está. Será que os torcedores do Vitória estão realmente empolgados? Será que eles estão confiantes para hoje? Lara, muito boa noite. Boa noite, Carol. Pelo que você está vendo aí, está bem tranquilo por aqui. A movimentação ainda é muito lenta dos torcedores. Pelo visto, os torcedores do Vitória estão na bronca. Pelo visto, não. Isso é certo, isso é fato. Vamos conversar aqui com dois torcedores, o Osvaldo, o Evaristo. Osvaldo, o Vitória tem que vencer hoje. Vocês estão na bronca com o Vitória? Com certeza. Nós estamos indignados com essa situação que a diretoria não está... Isso é a prova do que está acontecendo hoje. Tudo vazio. O torcedor do Vitória não é igual ao torcedor do Bahia. Nós somos exigentes e exigimos da diretoria uma posição. Chega disso. Isso é o retrato do que é o Vitória hoje. Ok, pois é. O retrato que a torcida não veio, não está comparecendo, pelo menos até agora. O jogo é daqui a pouquinho, às oito e meia. Vamos conversar aqui também com o Evaristo. Evaristo, olha só. Escuta comigo aqui. A possível escalação. É o Douglas no gol. Fernando aí, que está suspenso. Nino, Alisson, Maurício, Fernandinho, Wellington, Zé Luiz, Felipe, Giovanni. E lá na frente, Marquinhos e Neto Baiano. Aprovada essa escalação? Aprovado. Acontece o seguinte. Como é que a gente tem, em números, em dinheiro, o maior time do campeonato brasileiro da Série B? E é horrível. Horrível. Entendeu? Temos um Maurício, um Zé Luiz. Isso não é jogador, gente. Isso não é jogador para estar representando a torcida dessa. Hoje, hoje, é a última chance que eu estou dando a esse time. É a última chance. De tudo. A gente, nós, como o companheiro Azor falou, não somos torcedores do Bahia. Nós vamos deixar de vir ao estádio desse jeito. Não tem condições. Ok, obrigada. Pois é, esse é o sentimento dos torcedores que passam por aqui, falam a todo momento, que estão insatisfeitos com o time. Então, essa é a hora do Vitória aí, tentar vencer a Ponte Preta e sair, se encostar na zona de classificação para a Série A do ano que vem. Lembrando que o jogo começa logo mais às 8h30 e o ingresso custa R$ 20,00, liberada a meia entrada para todos. Voltamos aos estúdios do Bahia Record, Walter, Juca e Carol. Obrigado, Lara. Está aí uma situação bem diferente daquela vivida lá pelos torcedores do Bahia, né? Torcida em festa, brincando, falando. O torcedor do Vitória insatisfeito com o desempenho do time. E também, será que não seria o momento, Walter, da diretoria baixar um pouco o preço do ingresso para estimular que a torcida volte aí ao barradão? É, Juca, essa é uma estratégia histórica no futebol brasileiro. Quando o time não vai bem, a decisão da diretoria é justamente baixar o preço do ingresso para convidar o torcedor a voltar ao estádio. Eu acho que mais do que isso, Juca, ao invés de baixar o preço do ingresso, o Vitória precisa melhorar a performance em campo. A gente percebeu ali os sinais dos torcedores atrás da Lara, no momento que ela estava passando as últimas informações, é de que eles desaprovam a forma como o Vitória está jogando. Evidentemente que ninguém ainda, nenhum dos torcedores rubro-negros, ainda esqueceu essa goleada para o Sport no sábado, porque foi um jogo a tipo. Não foi a equipe do Vitória que o torcedor espera nessa Série B que entrou em campo para jogar contra o Sport. Então, eles são receiosos. Sabe aquele torcedor que está com o pé atrás? Vai, mas vai desconfiado? Esse é o panorama que vai ser encontrado hoje nas arquibancadas do estádio Manoel Barrado, gente. É verdade, Volta. Então, vamos esperar aí para ver se a diretoria tomou alguma posição em relação ao preço dos ingressos. E sorte para o Vitória hoje contra o vice-líder da Série B. Está estreando o uniforme 3, um uniforme amarelo, que lembra muito o que foi utilizado na década de 90 e 99 pelo Vitória. Espero que seja... Traga sorte, né, Volta? Porque o terceiro uniforme do Bahia, por exemplo, em sete jogos, o time do Bahia não venceu nenhum com o terceiro uniforme. Espero que com o Vitória a lógica seja diferente. Boa noite. Ok, Volta. Boa noite. Muito obrigada.